A terceira idade, ou a melhor idade, tem várias possibilidades e práticas desportivas específicas para esta fase da vida. Antigamente, as pessoas achavam que o idoso não podia fazer nenhuma atividade física. Hoje, as coisas estão mudadas. A terceira idade, ou melhor idade, é preenchida com atividades lúdico-desportivas, como dança, caminhada, natação e muitas outras. Como o voleibol, que está sendo realizado em Pato Branco. Até um campeonato foi organizado. Nós montamos o primeiro circuito sudoeste do Paraná. Então, são cinco municípios participantes. E a cada final de mês, a gente vai num município e vai fazendo esse final de semana agora que passou. Teve a terceira etapa, que foi em São João. E aí tem as três categorias. Misto, masculino e feminino. Nós jogamos com o misto lá. Ganhamos de dois sets a um. Então, aí tem um ranking. Aí no final do campeonato, que vai ser insulina. Aí lá vai ser premiado quem ficar em primeiro, segundo e terceiro local de todos os cinco municípios participantes. A atividade está inserida nos programas do projeto Pato Branco Cidade Amiga do Idoso, que propõe ações que ajudem na qualidade de vida na terceira idade. Essa é uma das atividades que fica dentro da Secretaria de Esportes do nosso município, que é disponibilizada para todos os idosos que tiverem interesse. É só comparecer na Secretaria de Esportes. Ele é um vôlei adaptado para as pessoas idosas. Como vocês podem ver, tem mais participantes. A bola tem um tamanho diferenciado. E também a forma como pode segurar a bola. Então, assim, a gente precisa muito. A gente passou por anos de pandemia bem complicados em casa, onde o idoso sofreu principalmente com a solidão e o isolamento. Então, agora nós estamos no momento que a gente precisa que os idosos saiam de casa e voltem à ativa. Então, essa é uma das propostas que nós temos no município. Bom, a gente percebe aqui na quadra que o vôlei adaptado tem algumas características que o diferenciam do vôleibol que a gente está acostumado, que a gente acompanha. Ele tem uma bola maior, uma bola com um material diferente, que torna o seu manuseio mais fácil. Mas não se engane, mesmo assim, esta modalidade exige muita atividade física. E isto, claro, ajuda a melhorar a qualidade de vida na melhor idade. Dona Ilza Pereira está entre as atletas da terceira idade. O vôlei adaptado lhe trouxe muitos benefícios. É muito bom. A gente faz bastante exercício, porque anda bastante. E é uma bola, assim, mais fácil para você jogar. Porque eu joguei há muito tempo também o outro vôlei. Então, é difícil para você se adaptar a esse. Mas esse, ele é fácil de jogar e é bom. A gente também se diverte jogando, né?